Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como tirar ferrugem das ferramentas. Aí eu despejo as minhas ferramentas, alicates, chaves e olha como estava o potinho, bem ferrujado. E eu convido você, tá vendo? Estou mostrando para vocês como estão. E eu convido você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ative o sininho, gente. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Bora para o vídeo, roda a vinheta! E olha, para a nossa misturinha nós vamos precisar de um copo de vinagre, 50 ml de óleo de soja e duas colheres de amido de milho. E vamos lá, olha, como está enferrujada essas ferramentas. Peguei só três para mostrar para vocês, olha, o alicate, o outro alicate menorzinho de bico e essa chave também. Olha o ferrugem que está nessas ferramentas. Vocês vão ficar surpresos com o resultado. E aí eu vou começar a colocar o vinagre na panela, o óleo e o amido de milho, as duas colheres de sopa. Aí eu vou misturar bem, mexendo, já com o fogo ligado. Então essa massa tem que ser cozida. Essa misturinha vai no fogo. E aí eu misturei, opa, aí ó, tá vendo? Ficou bem misturado, mas o óleo ficou solto. Aí eu bati ele um pouco mais e aí ficou nessa pastinha, tá vendo? Que pastinha bacana para tirar esse ferrugem. E aí eu pego uma trincha, um pincel, e eu começo a fazer a aplicação nas ferramentas. Começo por essa chave e aí eu vou passando de um lado, do outro, a misturinha que vai tirar o ferrugem. Vai ajudar muito para tirar o ferrugem. Você não vai ter tanta pressão na mão para poder esfregar e tirar. Eu vou mostrando para vocês como eu vou fazer. Ó, peguei o alicate de bico, tá bem ferrujado também. Agora o outro alicate e eu vou passando a misturinha. Essa misturinha é potente. E vamos lá, eu vou passando e vamos acompanhando como eu vou fazer para você repetir aí e deixar as suas ferramentas limpinhas. E aí eu dou uma acelerada e eu passo em várias ferramentas que eu tenho. Essa misturinha rende muito. Eu consegui fazer em todas as minhas ferramentas, em todos os meus alicates, as minhas chaves. Eu consegui passar essa misturinha e deu um ótimo resultado. Vambora para o vídeo. Ao som, aumenta o som. E aí eu vou passar a misturinha e eu vou passar a misturinha. Eu já passei toda a ferramenta, ó, desmutei tudo muito bem com a misturinha e vou deixar descansar por 24 horas. E olha como tira o ferrugem. Olha a cor que fica. Olha só, solta todo o ferrugem da sua ferramenta. Vai facilitar muito. E aí eu vou para o tanque e eu começo a fazer a retirada do produto. Então eu pego uma bucha, coloco um pouco de detergente neutro e vou esfregar cada ferramenta dessa. Começo por esse alicate, vou esfregando, vou tirando todo o excesso do produto da misturinha que nós fizemos. Que ficou por 24 horas. E aí, ó, percebe-se que vai saindo bem escura já, ó, tá vendo? Essa é só a primeira lavagem para depois a gente fazer uma nova lavagem usando uma palha de aço. Então vamos, bora para o vídeo. Agora dá uma olhada nesse martelo. Olha como soltou o ferrugem. Gente, olha só como ele ficou solto. Aí eu pego a bucha novamente com detergente neutro e esfrego o martelo. Agora chegou a vez do alicate. Olha como soltou bem o ferrugem. Olha a cor ali do ferrugem. Solto com o produto, com a misturinha. Essa misturinha é muito potente, ó. Tirei um pedaço dela ali, vimpei. Olha a cor do meu dedo, olha a cor da minha mão. Então agora eu vou esfregar também, tirar o excesso da mistura com a bucha. Gente, olha, de todas as ferramentas que eu tenho, essa chave é a que estava mais enferrujada. Olha como saiu o ferrugem. Olha como soltou. E aí eu vou jogar um pouco de água, tirar o excesso e vou esfregar também com a mochinha. Então, bora acelerar esse vídeo que tem muita ferramenta para me esfregar. Esfregando várias ferramentas bem rapidinho para o vídeo não ficar longo e cansativo. Mas o resultado vai ser incrível. Chegou a hora de usar a palha de aço com a bucha e o detergente. Eu peguei o detergente de coco para ajudar a retirar o restante do ferrugem que ficou. Como estava muito enferrujado, então a gente tem que fazer essa técnica de usar a palha de aço também para esfregar bem e para tirar o restante. Como eu deixei as minhas ferramentas muito tempo enferrujada, elas, assim, ajudaram muito essa misturinha a soltar o grosso do ferrugem que estava nas ferramentas. E ficou muito legal. Mais um alicate. Prontinho, ó. Olha a diferença. E agora eu vou pegar aquela chave que estava bem enferrujada e vou caprichar ao máximo esfregando a palha de aço com o detergente de coco e a bucha nela. E aí, no passe de mágica, eu esfreguei todas elas. E olha a diferença que ficou nas minhas ferramentas. Ficou show de bola. E olha no detalhe, no close. Olha que bacana que ficou. Olha o martelo. Olha a cabeça do martelo. Ficou praticamente limpo, né? Olha o alicate. Olha a diferença desse alicate. E esse aqui, então, ó. Ele é escuro assim porque o material dele é escuro, né? Olha aquela chave de fenda que estava impregnada de ferrugem. Ficou super limpinha. Ó. Para quem estava enferrujada há muito tempo, eu consegui deixar ela... Ó, essa já estava mais limpa. Essa também estava bem enferrujada, bem oxidada. Ó, esse alicateinho. Ficou bacana. E esse alicate aí, ó. Não sei se vocês lembram. Eu acho que eu não mostrei. Ele não abria e nem fechava. E eu consegui fazer ele voltar a funcionar. Abri ele e fechando novamente. Olha como essa misturinha é potente. Então, eu gostei do resultado final. E vamos lá para a gente verificar se realmente mudou muita coisa. No antes e depois. E muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o nosso próximo vídeo. Não esqueça o meu comentário. E até o nosso próximo vídeo. E aí